A campeã olímpica do futebol americano, Lauren Holiday, anunciou esta semana que vai se afastar temporariamente do esporte. Ela está esperando o bebê, mas não foi isso que a impediu de continuar nos gramados. É que aos seis meses da gestação, Lauren foi diagnosticada com um tumor benigno no cérebro. O bebê passa bem. Agora, no oitavo mês, ela aguarda o nascimento do filho e a cirurgia. A campeã da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos de 2015 não está sozinha nessa luta. O marido dela, Drew Holiday, que joga no NBA, também anunciou que vai ficar fora da temporada para cuidar da esposa. Porque, segundo ele, a família vem antes do basquete.